Gravando... Olá! Eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fishes. Aqui eu falo principalmente de livros, mas também de séries, filmes e música. E como prometido, eu trouxe o vídeo sobre a trilogia Revenant. Essa é uma trilogia de romance sobrenatural que eu gosto muito, e eu perguntei pra vocês ao longo dos últimos vídeos se vocês tinham interesse que eu fizesse esse vídeo. Muita gente pediu, então eu tô aqui pra trazer pra vocês a minha opinião sobre essa trilogia completa. Eu ouvi falar pela primeira vez do primeiro livro, que é o Morra Por Mim, lá no canal da Nini, o canal estante da Nini. Eu vou deixar o link do canal ali em cima pra vocês nos cards. Se o vídeo ainda estiver disponível, eu vou deixar pra vocês assistirem. Esse vídeo foi meu primeiro contato, então, com essa história. Eu fiquei muito intrigado com as coisas que a Nini falou, e fiquei bem curioso pra ler o livro, então eu corri assim por todas as livrarias aqui, porque esse é um livro da farol literário. Era difícil achar livros da farol literário na época, então eu procurei bastante, mas eu finalmente encontrei e li o livro, li a trilogia. Eu fui lendo os livros conforme eles foram lançando, né? Só o último, o terceiro, que eu demorei um pouquinho pra ler, mas eu finalizei a leitura dele no ano passado. A sinopse principal é bem simples. A Kate e a irmã dela vão morar em Paris, na França, com os avós, depois de os pais dela terem morrido num acidente de carro, então elas se tornaram órfãs. A relação, a ligação que elas têm com os avós é muito legal, eu gostei bastante dessa interação familiar que o livro tem. E é bem legal a ambientação que a Amy Plum, a autora, traz sobre esse livro, porque você conhece bem as ruas de Paris, assim, a gente consegue conhecer bem aqueles locais, os pontos turísticos, os personagens acabam passando por todos esses locais. Eu gostei bastante disso e como a autora trata no início do livro o luto da protagonista e da irmã dela referente aos pais, né? Como que acontece toda essa questão na vida delas e como que elas enfrentam isso, né? A Kate mergulha no mundo dos livros e a irmã dela acaba sempre indo pra baladas, assim, então elas acabam tendo formas bem diferentes de reagir ao luto, isso é bem legal pra mostrar as diferenças das personagens. Então as personagens já começam a ter uma leve construção desde o começo da história. E um dia a Kate tá em um café de Paris, lendo seu livro lá, tomando café, e uma marquise de cima do café, ela cai no chão. E quando ela vai cair, a Kate se assusta, não tem nem tempo de reagir. E um cara que tava por ali, nesse mesmo café, ele salva ela, ele tira ela dessa marquise. Claro que ela fica bem feliz por ser salva, mas ela também se encanta pelo rapaz, pela beleza dele e tal. E ali ela percebe também que ele se encantou por ela. A partir daí a gente tem início ao interesse amoroso da protagonista, né? Já que é um romance sobrenatural. E esse rapaz chamado Vincent, ele tem um segredo, assim, como a gente tem em todo clichêzinho de romance sobrenatural. Aos poucos ela vai adentrando nesse mundo sobrenatural dele e ela descobre que ele é um revenant. Aí toda a mitologia que a autora criou dentro desse revenant é muito legal. Eles são como se fosse uma espécie de zumbis, só que eles não são exatamente zumbis. Ela utilizou essa mitologia de zumbis que já é tão batida, tão datada, pra uma coisa diferente. O Vincent, ele é um desmorto. Ou seja, algumas pessoas, né, da humanidade, tem essa predisposição de que quando elas morrem, elas vão ressuscitar num terceiro dia. E após elas ressuscitarem, elas se tornam um revenant. Elas têm alguns poderes, têm força maior do que normal, velocidade também maior do que o normal. Um pouco semelhante a vampiros, mas eles não têm nada de sugar sangue ou de precisar disso. É uma coisa completamente diferente que eu achei muito legal. Eles têm um impulso de salvar vidas. E se eles precisarem cometer suicídio pra isso, eles vão fazer. Então, por isso que o Vincent salvou a Kate. Foi um impulso, foi mais forte do que ele. Mesmo que ele não quisesse que isso acontecesse, ele não conseguiria se segurar. Todos os meses, esses revenants, eles passam por um processo onde eles ficam alguns dias dormindo. Se eu não me engano, são três dias também. Em um momento desses três dias, eles ficam volant, que chama. Como se eles fossem uma espécie de fantasma. Como se a alma deles saísse daquele corpo que tá dormindo. E eles conseguem se comunicar com outros revenants que têm ali. Da estirpe deles, que eles falam, né? Que é como se fosse um clã. Os revenants, eles são divididos entre os bonzinhos e os maus. Os bons, né? Estirpe boa ali, são os Bardia. E os do mal são os Numa. Eles têm propósitos diferentes dentro da sociedade deles. E a partir do segundo livro, se eu não me engano, é introduzido um novo ser. Que são os Garris Serres. Eu não sei como que pronuncia esse nome, né? Porque é um nome francês. Mas ele quer dizer um healer, né? Um curandeiro. Esses Garris Serres, esses curandeiros. Além de eles terem alguns templos que têm todo o conhecimento da história dos revenants. De eles poderem pesquisar ali. Eles também têm conhecimentos de cura. Como curar os revenants. Como fazer várias coisas. Eles são muito importantes no decorrer de toda a trilogia. E principalmente no último livro. Eles ajudam muito a fechar todo o ciclo da história, né? Desse embate entre os Bardia e os Numa. Que são os revenants do bem e do mal. Eles são como se fossem os magos da história. Eles são personagens que eu achei muito legais, né? Tem um na história que ele é o principal. Que é um dos únicos, basicamente, que aparece mais. E eu gostei muito mesmo desse personagem. Ele guarda alguns segredos. Tanto para proteger a protagonista, a Kate. Quanto os próprios Bardia. Um outro detalhe bem legal dos revenants. Eles são imortais. Só que acontece o seguinte. Se eles não se matarem por causa de ninguém, né? Se eles não salvarem a vida de ninguém. Continuarem ali sem morrer novamente, né? Eles vão envelhecendo. Só que aí, se eles morrem para salvar alguém. Eles acabam voltando para a idade que eles morreram da primeira vez. Por exemplo. Se uma pessoa morreu com 15 anos e ela se tornou um revenant. Então ela continua vivendo a vida dela com os anos passando. Se ela morre para salvar alguém com 35 anos. Ela revive de novo com 18 anos. Então ela volta a ser jovem de novo como ela era nos 18 anos. Eu achei isso bem legal também. Eu gosto muito como a autora criou uma mitologia bem completinha. Com vários detalhes e coisas bem interessantes. E que a cada capítulo, a cada livro vai instigando você a querer saber mais sobre aquele mundo. Então realmente é um mundo bem interessante. Não é como um romance sobrenatural com vampiros, por exemplo. Que normalmente você já conhece do que o autor está falando. Às vezes os autores mudam uma coisinha aqui e outra ali. Mas você já conhece como que funciona aquela questão dos vampiros. Como que funciona aquele mundo dos vampiros. Agora aqui, por ser um estilo de zumbis, entre aspas, né? Diferentes. Eles têm uma mitologia completamente nova. Por ser um romance sobrenatural. Ele se assemelha, às vezes, com alguns outros romances sobrenaturais que a gente conhece. Como, por exemplo, Crepúsculo. O Vincent, que é o par romântico da protagonista. Ele tem uma família de pessoas que são a estirpe dele. Que são o clã dele. Inclusive tem o Jean Baptiste. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele também. Que é o mais velho de todos. Que ele é o mais imponente. O mais sábio. Que detém também bastante conhecimento dos revenantes. Inclusive, ele é um personagem LGBT. Ele tem um companheiro que eu não vou falar quem é. Para vocês puderem descobrir durante a leitura. Porque isso é bem legal. Eu fiquei bem surpreso, positivamente. E tem alguns personagens que eu achei parecidos com os próprios da família Cullen, lá de Crepúsculo. Como a própria Alice. O Jasper. Então, eu fiz essa associação. Muitas pessoas podem não fazer. Mas eu acabei fazendo. Porque também Crepúsculo é uma história que eu gostei. Só que aqui é como se fosse um Crepúsculo que deu certo. E de forma geral, eu gosto muito dos personagens. Eles têm os próprios problemas. Os próprios embates. Os conflitos pessoais deles também são bem importantes na história. Dão andamento para a história. Tem o Revenant que são muito antigos. Que tem 500 e poucos anos. Então, a gente conhece eles. Revenant que vem de outras cidades. Eles que vão, às vezes, para outras cidades e até outros países. Para resolver problemas e coisas relacionadas ao plot da história. Para tentar combater esses Numa. Combater tudo aquilo que eles estão fazendo de mal ali no mundo e na cidade. Então, a história realmente é bem instigante. Tem bastante cenas de ação. Tem bastante luta. Eles fazem treinamentos com espada. A Kate também começa a treinar. A aprender a lutar com espadas. Eu acho isso bem legal. Porque ela não é só aquela mocinha em defesa. Ela também luta. E isso eu gosto muito. E a autora utiliza muita coisa da nossa história mesmo. Do nosso mundo real. Para colocar nessa história. Então, ela mistura. Ela mescla fatos históricos que a gente tem. Objetos, instrumentos históricos. Então, ela traz essa presença para a história. E coloca significado dentro daquelas coisas. Então, muitas coisas que foram mostradas nos livros. Alguns objetos. Sei lá. Uma bacia. Um cachiçal. Estou dando exemplos aqui meio aleatórios. Mas são coisas que eu procurei o nome na internet. E são coisas que realmente existiram. Que foram, de repente, de um faraó. Ou de algum colecionador americano. Sabe? Então, isso é bem legal. Porque deixa a história mais real. E mais presente no nosso mundo. E como o avô da Kate. O avô da protagonista. Ele tem um antiquário. Então, ele conhece muitas dessas coisas antigas. Então, ele tem até um certo conhecimento sobre essa história dos Revenants. Que para ele sempre foi uma lenda. Então, ele tem livros que falam sobre isso. A Kate procura mais sobre essas histórias. Para conseguir mais informações. Para ajudar alguns Revenants. Então, é muito massa. Porque a autora realmente mescla o nosso mundo real com esse mundo sobrenatural. Os livros têm uma média de 400 a 450 páginas. Mais ou menos. Só que, como eles são livros em formato pequeno. E a fonte é bem grande. A diagramação bem boa. Bem espaçada. Então, você consegue ler de uma forma muito tranquila. Ler rapidamente. Eu acredito que cada livro. Você consiga ler pelo menos ali em dois dias. Sabe? É bem rapidinho a leitura. A escrita da Amy Plum é muito legal. É um tipo de escrita que eu gosto muito de ler. Se assemelha um pouquinho a Meg Crabot. Amanda Hawking. É uma escrita que realmente frui bastante. Que é fácil de entender. Tem uma descrição fácil também. Da gente conseguir acompanhar. Conseguir imaginar o que está acontecendo. As cenas de ação também são bem escritas. Eu gosto que tem uma fluidez. Que faz você conseguir da mesma forma. Imergir na história. Quando eu procurei o primeiro livro. Como eu sabia que ele vinha com uma Jacket. Eu procurei por todos os lugares. Para ver se eu encontrava o livro com uma Jacket. Então, eu consegui. Então, essa parte de fora aqui da edição. Ela é uma Jacket. Você pode perceber que esses desenhos todos aqui. Eles são pretos. E na capa normal. Os desenhos são transparentes. Então, se você olhar aqui. Ele tem verniz localizado nesses desenhos. Que são em toda a capa. É uma Jacket normal. Com muito. Eu sempre deixo o livro guardadinho com a Jacket. Então, faz parte dessa trilogia. O primeiro livro. Que é o Morra por mim. Então, esse livro é mais introdutório. Nesse universo. E também o romance. No segundo livro. Que é o Até que eu morra. A gente tem uma evolução bem grande. Tanto no romance. Quanto nos personagens. A gente tem um aprofundamento da história. A gente toma conhecimento do plot real. Que a história tem. E dos perigos que podem acontecer. E no terceiro e último livro. Que encerra a trilogia. Que é o Se Eu Morrer. A gente não tem só o desfecho da história. Mas a gente tem também. Toda aquela parte histórica que eu comentei. Ela se concentra mais nesse livro aqui. E esse livro pra mim. Foi de tirar o fôlego. Foi o melhor livro da trilogia. Encerrou a trilogia de uma forma maravilhosa. Eu acho que essa é uma trilogia. Que fechou de uma forma muito incrível. Esse livro é fantástico demais. Eu gostei muito como a autora. Colocou todos os desfechos. Fechou todas as pontas soltas. E deixou assim o final ó. Bonitinho. E tá muito calor aqui em Floripa de novo. E eu tô aqui suando. Já vou tomar um pouquinho de água. Porque a minha garganta já tá super seca. Em resumo a trilogia Revenants. É uma trilogia leve de silêncio. Você tá querendo sair da ressaca literária. Quer ler um livro legal. Se você gosta de romance sobrenatural. Eu recomendo muito. Tem fatos históricos como eu falei. Tem mesclagem com o mundo real. É realmente muito, muito bom. Gosto muito dos personagens. Todo o enredo da história. E principalmente da mitologia. Que é o que me pegou mais nessa história. E se você gostou desse vídeo. Não esqueça de clicar ali embaixo em gostei. Isso vai ajudar muito o canal. Porque o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas. E se você não é inscrito ainda aqui no canal. Está conhecendo o canal por esse vídeo. Se já assistiu também outros vídeos aqui. Não se inscreveu ainda. Chegou a hora de se inscrever. Clica ali embaixo no botão inscrever-se. E se você já ouviu falar sobre a trilogia. Se já leu ela. Já leu algum livro. Conhece alguém que leu. Deixa ali embaixo nos comentários. Se você tem algum romance sobrenatural para me indicar. Eu gosto muito de romance sobrenaturais. Então não deixe de me indicar ali embaixo. E com certeza eu vou colocar em alguma das minhas tibiárias de leitura. Eu espero muito ver vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.